Bem, vamos falar agora de futebol. O final de semana foi movimentado para os apaixonados por futebol. Começou o Campeonato Municipal. A primeira rodada foi marcada por muitos gols. O repórter Jean Carlos Faria acompanhou. Começou o Campeonato Municipal de 2017 e eu converso com o presidente da Liga Vilmar. Um campeonato muito importante, né? É um campeonato muito importante, é uma situação nossa muito grande, né? É um campeonato com 12 equipes, com 264 atletas inscritos. E a felicidade nossa é que é o 14º campeonato que a gente está à frente da Liga Desportivos na Iense, proporcionando aí o futebol nosso aqui, o amador, fortalecendo o esporte amador. E o projeto é fazer com que o esporte, não só o futebol, se torne, se movimente a cidade, se torne uma coisa acessível a cada cidadão. Até porque o esporte é fundamental, né? É fundamental. Eu acredito que o esporte e educação é fundamental. É a formação, principalmente das crianças, é o esporte. Através do esporte você pode formar um cidadão consciente no futuro. Autoridades do Executivo e do Legislativo participaram da abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol 2017 e reafirmaram o apoio ao esporte em Unaí. Hoje é um dia especial na abertura do torneio da Campeonato da Cidade e nós temos que dar esse apoio e incentivo porque o esporte faz parte, o povo de Unaí gosta, é uma cultura nossa e nós temos que cada vez mais ampliar mais esporte aqui na cidade. Tenho certeza que o prefeito, o Zé Gomes Branquinho e o que depender de nós do Legislativo, iremos unir força para que o mais breve possível nós podamos ter o orgulho de voltar o tão sonhado na esporte. Nas arquibancadas os torcedores estavam esperançosos e demonstraram apoio aos seus times. A diretoria da Associação dos Deficientes de Unaí marcou presença. Os deficientes receberam uma atenção especial por parte dos organizadores do campeonato e da Prefeitura de Unaí. Na verdade as pessoas com deficiência têm essa necessidade de se sentirem incluídas. Aqui muito simples a questão da abertura para eles e o Aguiar, a Secretaria de Esportes, a Prefeitura, por orientação do próprio prefeito Branquinho, providenciando algo muito simples, uma barraca, para que eles possam se acomodarem na sombra para poderem participar dessa abertura do campeonato municipal. A boa notícia chegou para os atletas. O Estádio Municipal Urbano Adjuto será reformado pelo governo de Branquinho e Valdir Novaes. Eu tenho o privilégio de pisar nesse gramado, nesse estádio aqui, porque meu nome está gravado naquela placa de inauguração, foi na nossa gestão, quando o Pedro Lazinho era presidente da Esporte, nós inauguramos aqui essa instalação de iluminação através do nosso querido, inesquecível, o Sancler Martins, quando foi deputado estadual, trouxe a energia para esse estádio. E nós nos sentimos muito felizes. Hoje a gente está na frente da administração e é um compromisso que o Branquinho e eu fizemos com o Esporte de Unaí. Vamos nos incentivar, nesses quatro anos estaremos juntos aqui, serem parceiros de todas as modalidades esportivas, não só o futebol, mas com todas as modalidades esportivas de Unaí. Para a reforma do estádio será executado um projeto ligado à acessibilidade. A reforma do estádio, sim, ela vai contemplar a questão da acessibilidade, o projeto está sendo elaborado. E lá para o AI também, que é uma área de prática desportiva, que não tem acessibilidade, a arquiteta já esteve lá para verificar essa questão da acessibilidade lá também. A notícia alegrou a todos da Associação das Pessoas com Deficiência de Unaí. A APDU trabalha em prol da valorização da classe e da conscientização da população. O esporte é vida, é saúde, então a gente tem que dar prioridade ao esporte, porque a maior diversão da nossa cidade é essa. Nós não podemos deixar acabar o nosso futebol, nós temos que crescer ele. E nós também temos condições de praticar algum esporte, nosso cadeirante, qualquer deficiência, nós temos condições. Então nós estamos cobrando isso aí também, um espaço para nós, uma atividade para nós a respeito disso aí. Hoje cadeirante, mas antes o esporte fez parte da sua vida? Fez, fez muita parte da minha vida, para quem me conhece sabe que eu estive no futebol. Até hoje eu falo para eles, estou de volta, estou de volta. É isso aí, meus agradecimentos a todos aí, por eu estar aqui hoje. E meus agradecimentos primeiro a Deus e todos que estão aí sempre me apoiando, sempre me ajudando. Antes do jogo oficial, uma partida amistosa com veteranos teve um clima de alegria e companheirismo. Vereadores participaram em prol do incentivo ao esporte de Unaí. Você veja que um jogo preliminar com veteranos, igual hoje eu agradeço a Deus que tem 53 anos, tem pessoas muito mais de idade fazendo a preliminar aqui e o pessoal agrada, gosta de futebol. E desejar aí que Deus abençoe a diretoria, os organizadores e todos os atletas que vão disputar isso municipal, que façam bons jogos, com respeito ao adversário, que a disputa seja limpa, leal na bola, que no final quem vai ganhar vai ter um campeão, mas quem vai ganhar é a torcida de todos os times e nós, unaiense, que vem aqui precisa abraçar e apoiar mais o esporte amador de nossa cidade. O esporte tem que ser valorizado. Nós temos aí mais de 100 meninos no Cachoeirense, que é o Carlinho Abobrinha, o pessoal do Bar Cachoeira, os patrocinadores ajudam, é agradecer a Liga, porque a Liga é organizadora do esporte de Unaí. Hoje tem lá o Berra Cabretina Bebê, tem no Itapuã, tem vários e vários aí só sites Sintec, é a Liga que organiza tudo e graças a Deus a coisa está dando certo, o povo está querendo, o estádio aí já está começando a encher de gente. Então o esporte é isso. Então eu acho que graças a Deus começou agora uma temporada agora, se Deus quiser, e convidar todos os atletas, todos que querem participar, agora mesmo tem o campeonato de 38 anos acima, tem agora o de sub-17, tem aí Kivi Livre, e graças a Deus convidar todo mundo que quer jogar bola. Nós estamos aqui, nós temos vários times de Unaí, nós precisamos melhorar o futebol de Unaí, nós estamos querendo agora só assim para nós criar o nosso time do Unaí Esporte. Com muita adrenalina, as equipes do Itapuã Iate Clube e Cachoeirense disputaram a primeira partida oficial do campeonato. A gente espera que seja um bom campeonato, né? É importante ressaltar que o público não paga nada, né? Não, é aberto, é a entrada franca, deu do início até o final do campeonato, a proposta é que sejam os jogos todos grátis. Esse campeonato é organizado por quem? A Liga Desportivo com o apoio da Secretaria de Esporte, né, Unaí. Quantas equipes fecharam já para o campeonato? Já fecharam, já está concretizada a tabela, tudo pronto, 12 equipes participando do campeonato da primeira divisão do Amador de Unaí. A expectativa é muito grande, né, Jean, porque vai enfrentar uma grande equipe, que é o Itapuã, né, que é o Papati da cidade, e do outro lado tem um time que não pode ficar para trás, que é o Cachoeirense, também é uma grande equipe, né, vai ser um grande jogo, quem está aí presente aí vai ver um grande jogo. Ao final da partida houve o empate, Cachoeirense 2, Itapuã, Iate Clube 2. Bem, os resultados dos jogos da primeira rodada são os seguintes, todos os jogos aconteceram no final de semana. Cachoeirense 2, Itapuã também 2, empatou também em 1x1 os times do Mototax Cooper e o AFC Ótica Vênus. O time do Todos Brasil venceu o time do Mamoeiro por 4x2. O Primavera venceu de goleada de 5x0 em cima do J.D. Campos. O Colina empatou em 4x4 com o Noroeste e o Sport Forma perdeu para o time do Rio Preto por 3x1.